Você já deve ter ouvido falar daquele tal iPhone de vitrine, você já ouviu falar? Se você não ouviu é simples, você simplesmente abre aí o Mercado Livre e procura iPhone de vitrine. Vai aparecer um monte de celular, iPhones especificamente, dos quais são novos, mas são muito mais baratos do que os normais. E você acaba não entendendo por que eles vendem tão barato, porque ainda é um aparelho muito caro. Mas eu venho dizer uma coisa pra você, todos os iPhones de vitrine que entram no Brasil, passam pelo Paraguai, pelo país do Paraguai, que tem fronteira com a gente aqui, aí você pensa, tem alguém nos Estados Unidos que é um revendedor oficial da Apple e tem os aparelhos lá, lá nos Estados Unidos. Independente se ele tem uma loja ou não, se o aparelho ficou muito tempo ou não. Dessa loja dos Estados Unidos, ele vendeu para uma loja aqui do Paraguai, correto? Essa loja do Paraguai, com um pouco de lucro em cima, vendeu pra alguém aqui no Brasil, que com a intermediação de um freteiro conseguiu ter o iPhone nas suas mãos, ter o celular nas suas mãos. E já tivemos três pessoas com lucro nessa jornada. Mas esse aqui, que comprou no Brasil, ainda dá pra tirar lucro em cima e deixar mais uma pessoa ter lucro em cima disso. Que no caso pode ser você, se você tiver interesse em comprar iPhone de vitrine pra revender. Ou simplesmente iPhone pra revender. E como que ele faz isso? Ele se coloca na posição de fornecedor. Ele se torna um fornecedor vendendo mais barato, pras pessoas conseguirem revender e conseguir seus lucros em cima. E um desses fornecedores de iPhone é esse site que eu vou deixar aí na descrição, que chama iPhoneswap.com.br. E com esse site, iPhoneswap.com.br, eu não vou deixar não na descrição, porque eu quero que você assista até aqui. Mas lá tem iPhones de grade A e de grade B. O grade A é aquele sem risco nenhum, sem literalmente nada novo. Ah, todos os iPhones que são vendidos lá, não tem caixa, não tem acessórios, são só o aparelho. Entendeu? É assim que são vendidos os iPhones de vitrine no Brasil, sem caixa. E lá nesse site você vai achar os iPhones grade A e grade B. Os grade A, como eu tava dizendo, é top de linha, sem risco, sem nada. Simplesmente tiraram da caixa e venderam pra você. E os iPhones de grade B são usados com talvez algum risco, não na tela, as telas são sempre boas. Mas talvez algum risco nas laterais do aparelho, talvez alguma coisa atrás do aparelho. Algumas marcas de uso, mas que não são nada nossa, um negócio. E eles compensam porque são bem baratos. E lá eles vendem também acessórios. iPhones de todos os modelos e acessórios para os iPhones. Então é muito fácil, você só compra lá com eles, que eles são fornecedores de confiança. E eles sempre têm aparelhos. Porque eles têm uma demanda muito grande. A iPhone em si tem uma demanda muito grande. E nesse site que eu te passei, você pode simplesmente comprar e revender. Ou comprar e usar, mais barato do que outros. Mas vem com essa particularidade que é sem os acessórios. Eu não tenho nenhum aqui comigo, mas eu já comprei deles. Só que eu mandei direto pra pessoa, eu fiz um dropshipping. E eles fazem isso também, eles fazem dropshipping. E todos os aparelhos já estão no Brasil, só esperando pra você comprar. Eles só colocam no site que tem estoque, quando já estão no Brasil. Então é de confiança. É mais uma forma de você ganhar dinheiro, pela internet ou por onde você quiser. Comprar um lá e vender pro seu amigo ou pra quem você quiser. E eu espero que essa dica seja utilizável pra você. Porque o quanto eu pesquisei esse tipo de fornecedor, há uns anos atrás, quando eu comecei a mexer com isso, com importação, não tá escrito. Eu sou o não muito famoso Gabriel. Esse é o menor canal de empreendedorismo do Brasil. E nós estamos juntos. 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 E nós estamos juntos.